E aí gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com mais um vídeo como pra vocês, tô empolgadíssima que meus filhos estão participando, estão gostando de ver essa participação dos meus filhos nos meus vídeos. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante na vida escolar, principalmente de Letícia que está começando agora a fazer esse tipo de coisa. Se você quiser saber sobre qual motivo e razão e circunstância desse vídeo, então continua assistindo e não esqueça de se inscrever nas redes sociais, que é muito importante gente, se inscreva pra poder você receber as notificações de todos os vídeos que eu vou botar aqui, que eu tô muito empolgada, eu tô querendo muito vídeo, eu tô precisando e se inscreva no canal porque é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho, gente, ativa o sininho que aí você vai receber as notificações quando tiver vídeo novo e dê seu like. Claro, o seu like é muito importante pra mim porque eu estou precisando muito de like, porque eu estou precisando muito de... dinheiro, meu filho, eu preciso de dar um dinheiro, eu tô com três filhos pra criar, meu filho, então vamos lá. Então vamos lá assistir esse vídeo agora. Então gente, o vídeo de hoje é sobre a Letícia. Cadê Letícia? Letícia, olha você. Aqui, aqui. Chegou, montazinho, chegou. Gente, vocês já devem ter sabido porque ela fez assim. Eu fiz assim? Fez. Desculpa, eu entreguei quem era. Olha só gente, o vídeo de hoje eu vou falar uma coisa muito importante. Letícia, como vocês sabem, eu não sei se sabem, eu vou saber agora, está no primeiro ano do Ensino Fundamental, né? Eu vou fazer um canto também. Ela está no primeiro ano do Ensino Fundamental, ou seja, a antiga alfabetização, já está lendo quase tudo, né, Lelê? Ih, você já está lendo quase tudo, graças a Deus, tá bom e bom. E hoje eu vim fazer o quê? Eu vim falar, no caso, fazer uma entrevista com ela, para saber como que foram as primeiras provinhas dela, o que ela sentiu, se ela ficou nervosa. E eu vou falar para vocês quais foram as notas dela desse primeiro e segundo trimestre, né? Porque agora ela está de férias, né, Lília? Hoje foi o último dia de aula. Gente, mas ó, enquanto a gente não gostar das provas, ela vai ficar... É, não vou falar a nota, não. Então eu vou fazer a primeira pergunta para a Lelê. Lelê, o que você está achando do primeiro ano? Você está achando difícil? Você não está gostando? O que você está achando do primeiro ano? Legal. Você está achando legal? Só por causa da hora do lanche. Só por causa da hora do lanche? Mentira. Ah, não acredito. Mentira, mentira, mentira. Tia Márcia, ela está vendo esse vídeo? Não, me perguntei. Mentira, eu queria te matar. Não, ela falou... O que você gostou de aprender? Qual a melhor coisa? Aprender foi quando eu fiz as provas. Mas ela ficou nervosa com as provinhas? Mais um pouco. Por quê? Por quê? Às vezes a tia foi que ela falou. Só tem mais cinco minutos. Ai, tadinha. Meu Deus, meu coração muito desesperado. Mas você... Ah, como que funciona o primeiro ano? Vocês não sabem ler ainda, né? Nas primeiras provas de ler, você não sabe ler. Então o que acontece? A professora lê para vocês as provinhas? Aí na segunda prova, ela falou... Vocês não leem esse textinho aqui dentro? Essa última prova agora, vocês já leram? É, as primeiras provas vocês não leram, né? Porque vocês não sabem ler, né? Não, eu não lembro. Tá, mas e as provas? Tá, o que você achou das provas? Muito legal. Não, você gostou de fazer prova? Você andou... No jardim não tinha prova, né? É, tô saudável até de um deles. Ai, tadinha. Mas agora você vai sobe. Primeiro, segundo, terceiro ano e agora só vai ficar difícil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto... A professora que li, que li as primeiras... Ela lê ainda a prova pra vocês? Não lê. Não, não. Mentira, ela lê ou não lê? Não. Só quando a gente não consegue ler muito... Aí você tem dúvida, né? É. Ah, tá. Mas aí você... Você é a primeira a terminar a prova ou não? Isso não é bom, né? Não é bom. Tem que ter... Tem que fazer as provinhas com... Atenção, né? Senão você teria tirado dez e tudo, não é isso? É. Mas eu vou falar aqui, ó. As primeiras provinhas delas... Essa aqui foi o primeiro e médio. Olha, gente. Olha que bonitinho que veio. Não, foi essa. Ah, foi essa. Ela faz prova de português, matemática, ciências, geografia. Não é isso? Foi essa. Não. Não é só isso que você faz prova? Sim. Eu acho. Deixa eu mostrar aqui. Essas foram as provas do primeiro e médio. Por que eu demorei pra mostrar pra vocês essas provas? Por quê? Porque... Foi passando em dia, em dia, a gente esquecendo. Não, não foi só isso. Era porque eu queria que ela tivesse agora, como ela tá agora, que ela já tá lendo algumas coisas. E nessa primeira provinha ela não lia nada. Quem lia a provinha era a professora. Então, a professora lia pra todo mundo. Pera aí. A professora lia a provinha pra todo mundo da sala. E aí eles iam fazendo de acordo com que ela ia lendo, né, pra saber. Então, a primeira provinha que ela fez foi... Não sei se é essa ordem mesmo de matéria. Mas ela foi de história, ó. Olha o que ela tirou. 100. 100. Olha aqui. Eu escrevia o nome já com letra bastão ainda. Ah, é. Você começou a escrever com bastão, né? Agora ela já faz letra cursiva, gente. Ela é muito linda, aquela letra adulta. Você vê, né? Quem acompanha meus stories aí sabe que ela já tá na letra cursiva. Então, ela tirou na primeira provinha de história. 100. Olha aqui, gente. Eu queria ter uma mesa pra pôr. Então, na primeira provinha de ciências, ela... De ciência, não de história, ela tirou 100. Olha, gente. A provinha dela é bem grande, ó. Você vê que tem muitas questões e muitas folhas. Olha. E é tudo escrito em letra bastão, porque é pra poder eles aprenderem direitinho. Eu acho muito interessante isso. E acabou. E a prova de história, ela tirou 10. A prova de ciências... 10 não, 100. A prova de ciências, ó. 100 de novo. 100 de novo. Meu Deus. Isso foi em abril, gente. Essa provinha foi de abril. E o tema dessa provinha aqui de ciências foi sobre os seres vivos, ó. Olha como que a provinha é, ó. Todas elas são bem grandes. Você vê que é bastante conteúdo, né? Aqui. De história. E matemática, ela tirou 98. Não é nota vermelha, né, filha? Mas é 98. É 98 por quê? Sabe por que ela tirou 98, 95, 96, 90... Deixa eu te falar. Porque ela faz a prova rápido, né? Gente. É apressada. É inquieta. Não fica quietinha. Eu não sei, gente. Eu até pergunto à professora como que ela consegue ficar sentada na cadeira. Porque ela não para quieta, gente. Bom, a prova de matemática, ela tirou 98. Não tirou 10, mas não tem problema, né? Porque o que importa é fazer a prova com calma. E isso ela anda, isso não é desejar. Ela quer fazer a prova rápido pra ir pro recreio, né? Então tá. Ela tirou 98, ó. Não adianta ficar disfarçada, não, ó. A provinha tem relógio, ó, da hora, pra saber a hora, quantas horas tem. Aqui, ó, tem... Gente, ó, acho que tá difícil. Eu não tô aprendendo isso no primeiro. Gente, isso aqui, ó. Primeiro... Ordem crescente, decrescente. Aí aqui, ó. Ao contrário. É. Então a provinha... E ela errou bo-be-ira. Então, ela errou coisinhas assim bobas. Que eu sei que ela sabe, mas foi falta de atenção mesmo. As provas do primeiro bimestre, elas só fizeram uma prova, eles, né? E essa prova foi o que foi pra média. Né? Foi. Fez a prova. A prova que tirou. A nota que tirou foi pra média. Já no segundo bimestre, teve a prova da avia. A avia não. Integrada. E mais a prova do bimestre. Então foram duas provas. Então essa aqui, se ela tivesse tirado nota baixa, ia ir pra média. Mas não tirou. Graças a Deus, mas a filha foi muito bem mais próxima. Né, filha? E a prova de geografia? Ela tirou? 100! 100! Muito bem. Ela tirou 100, a prova até que não foi tão grande, mas foi, ah, foi sim. 3 folhas. 3 folhas é grande? É, 3 folhas. E a prova de português, ela tirou 96. Não é ruim, é boa. É boa não, é ótima. É ótima nota. Só que... Se eu tivesse tirado zero. Aí você ia ficar de cachorro, sentar por 100 videogames, sem jogueira, 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 sem jogueira. Tem tudo. Então, gente, a provinha dela do primeiro ano, do primeiro bimestre, foi essa. Ela tirou 96 em português. Eu não sei viver sem tempo na alergia. Vamos ver por que ela tirou 96 em português. Porque ela... Peteleco. Ela não escreveu a última palavrinha aqui, ó. Que era o co. Peteleco. Ela escreveu o contrário. Mas foi bobeira. Mas o que eu escrevi? Você não escreveu nada. Você... Peteleco. Peteleco. Faltou. Comeu a palavra. Ela tava com fome. Por isso que ela quis ir pro recreio. Você acertei o ditado todo? O ditado ela é boa. Ela é boa o ditado. Olha aqui. Gente, olha o meu ditado. Certito. Olha a letrinha dela, gente. O ditado Certito. Ai, gente. Eu tô tão... Certito. Pontinha demais. Né? Ó. De vários valores. 18, 95. Vários números altos. E ela tá fazendo com uma precisão, gente. Você não tem noção. Eu tô... Eu tô muito feliz pelo desempenho da minha filha. Sinceramente. Tô muito feliz mesmo. Né, minha filha? Parabéns. Você tá tendo uma evolução muito grande. Eu sou. E eu tô muito feliz pelo desempenho dela. Espero que ela continue assim. Não só agora no primeiro ano, mas em todos. E agora pro terceiro bimestre vai vir com tudo. Porque agora, pro terceiro bimestre, eles já vão ler a prova sozinhos, né? É, não. É, sim. Não. Ué, filha? Você já tem que aprender a ler. Gente, eu vou embora então dessa escola. Não. Ela já tá lendo muito bem. Ela vê na rua assim as placas. Agora essa última provinha, ela tirou geografia 98. Gente, essas provinhas, ela só errou bobeira. Assim, ela caiu. Por quê? Porque ela tá muito, assim, inquieta. Entendeu? Ela não para quieta pra fazer prova. Quer fazer prova correndo. A prova de ciência, ela tirou 96. A prova de matemática, 95. De português, 95. E história, 93. Não, é errado. É 95. Cadê aquela outra de 95? 95, 95. Essa aqui, ó. É ponto 9, sim. Tá bom. Então, assim, eu tô muito contente. O que você achou dessas provas todas, filha? Fala, mamãe. Você gostou de fazer prova? É difícil, né? Mas tem que fazer, né, filha? É difícil, tem que fazer. Nem sempre você tira uma nota boa. Mas a gente quer que estude. Porque estudar é maravilhoso. É muito bom você aprender. É muito bom você aprender. Saber fazer, pegar uma prova e conseguir responder tudo. Gente, não tem coisa melhor e mais, assim. Um alívio que é você pegar uma prova e saber que tem a resposta daquela prova. Não é não, Lê? Não é bom? E aí? O que que tem o terceiro bimédio? O que que você espera do terceiro bimédio? Vai tirar 10? Vai tirar 10. Vai, Lê? Então tá, gente. Essas foram as provinhas da Lê Lê. Eu só vim aqui pra esclarecer, pra falar pra vocês como que tá sendo o primeiro ano pra ela. Ela tá gostando muito do primeiro ano. Tá apaixonada pela tia Márcia. A tia Márcia é muito... Tá apaixonada pela tia Márcia. A tia Márcia, ela foi professora de Igo Cecília também. Eu tenho... Tenho muita confiança nela. A gente sempre tá trocando ideias. Eu sempre perguntando como que tá a Letícia. Porque como ela não é queda aqui, tá vendo? Você não vê que ela é queda. Não é queda. Imagina ela dando sala de aula. Meu Deus do céu, não sossega! Tchau, tchau, tchau.